Fala rapaziada da Gasolina, você também amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enian Siza aqui com vocês. Nesse vídeo aqui galera, a gente vai falar um pouco sobre o mercado da bola do clube do Remo, hein? Como tratações podem chegar aí, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tem um meio aí que tá na mira do clube do Remo, tem também um atacante, né? Que muita gente tá falando aí que o Remo foi atrás, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Eu quero falar um pouquinho aqui, claro, sobre o planejamento do Remo pro restante das competições. Tanto o Parazão, quanto também a Copa Verde. Dá pro Remo ganhar uma dessas competições com o atual elenco? A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui também. Só peço pra você, meu amigo, se inscreva no nosso canal, já vai ativando o nosso sininho pra receber as notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, sortearemos pra vocês duas camisas do clube do Remo. Já deixa seu like, já compartilhe nossos vídeos. É muito importante o crescimento do nosso canal, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando os nossos vídeos. Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado pela Bete Nacional. Amanhã tem Copa do Brasil, Liga dos Campeões também. Hoje o Arsenal passou no sufoco, né? E o Barcelona ganhou de 3x1. Os dois já estão nas quartas de final da Liga dos Campeões. E amanhã teremos Borussia Dortmund e PSV da Holanda. E também teremos aí o jogo, né? Na minha opinião, ali, o jogaço Atlético de Madrid contra a equipe da Inter de Milão. Se eu fosse aí fazer uma fezinha, eu apostaria na Inter de Milão e no Borussia Dortmund uma dupla. Acho que os dois vencerão aí seus confrontos. Mas deixa aí, tá, o seu comentário também referente a esses jogos. Clica agora aqui no primeiro comentário fixado. Se cadastra, estamos com 514 cadastros. E você pode se cadastrar aí pra concorrer também à camisa do clube do Remo quando chegarmos a 550 cadastros. Então, meus amigos, sem mais delongas, olha pro vídeo. Pessoal, bora começar aqui falando sobre o atual elenco do Remo, porque as inscrições pra Copa Verde se encerram agora na sexta-feira. Então o Remo teria que contratar pra Copa Verde até sexta-feira. Existe aí a possibilidade de chegar alguns reforços, né? E foi prometido aí, inclusive, pelo presidente Tonhão e também pelo Papelim, que chegariam reforços de qualidade. Eles prometeram isso ao técnico atual, treinador do clube do Remo, Gustavo Morínico, que também exigiu isso. Inclusive ontem a gente gravou um vídeo falando sobre isso. Referente ao Tonhão, gente, só uma informação aqui importante, tá? O Tonhão deu entrada no hospital aí com um quadro de virose, né? Parece que ele não se curou totalmente da virose aí que ele pegou. Desejo toda a saúde do mundo aí ao Tonhão, toda a sorte do mundo, tá? Que ele possa se recuperar logo, que ele possa voltar aí aos trabalhos à frente do clube do Remo. Independente das críticas, tá? Pra aqueles que acham que eu fico desejando mal de jogador, mal de presidente, mal de dirigente, não. Eu sei muito bem separar o profissional do pessoal. E se tem uma coisa aqui que eu desejo muito, é saúde pra esses caras. Independente se eles são competentes ou não à frente do clube do Remo, isso aí não tem nada a ver com a questão pessoal. Então, desejo aí ao Tonhão uma ótima recuperação, tá? Que ele possa se recuperar logo e possa voltar aí o anseio da sua família. Também, só pra deixar um gancho aqui, muita gente falava que, ah, você odeia o Magnata e tal. Pergunta aí pro Magnata, quando ele teve, infelizmente, aquele AVC, se eu não mandei uma mensagem no WhatsApp dele desejando melhor isso. Pergunte aí. Então, assim, como eu disse pra vocês, eu sei muito bem separar o profissional do pessoal, tá? E queria muito que vocês também fizessem isso, não levassem pro lado pessoal a questão de jogador jogar mal, a questão de presidente não ir bem à frente do clube do Remo, que dirigente não acertar, porque todo mundo é passivo de erro. Nós somos seres humanos também. O ruim é ter que aceitar que o cara erre todo o tempo, né? Mas isso aí é uma outra situação que a gente pode, até mesmo, se policiar quanto a isso. É uma coisa que eu também vou me policiar, tá? Então, todas as melhores do mundo aí ao Tonhão. Falando sobre reforços, né? O atual diretor aí, executivo do clube do Remo, Sérgio Papelin, disse que vai buscar reforços, mas que não serão qualquer reforço. Bom, se ele falou isso, então daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre o Meia, que, segundo informações aí, estaria na mira do clube do Remo, seria aí um dos jogadores que o clube do Remo estaria mapeando. O que o próprio Papelin, inclusive, estaria de olho. Então, se ele falou isso, eu quero muito fazer um questionamento aqui a ele. Referente a reforços, né? A gente sabe que o Remo carece de reforços, inclusive, né? Vocês que amam o Campeonato Paulista, amam aí esses times do eixo sul, né? Principalmente lá, né? Os campeonatos carioca, paulista, mineiro, né? Esses campeonatos, pelo menos a primeira fase já acabou. O paulistão e também o cariocão. Então, se é para contratar jogador, então, já comecem logo a agir. Porque vai ficando só as sobras. E a gente precisa montar um elenco forte para disputar o Campeonato Paraense. Paraense não, né? O Paraense até já se encerrou, né? Para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente precisa ter um elenco forte. Sobre o atual elenco, né? Eu acredito que dá para esse time do Clube do Remo, eu estou falando isso aqui de maneira honesta para vocês, ser campeão paraense. Da Copa Verde é um pouco mais difícil, porque você tem Cuiabá, você tem Goiás, você tem Vila Nova, você tem Amazonas. Equipes aí que são, na minha opinião, nível acima do Clube do Remo. Agora, no Campeonato Paraense, dá sim para o Clube do Remo ser campeão. Só que vai ter que melhorar muito, né? Ainda não está ali no padrão ideal para buscar o Campeonato Paraense. Então, é uma outra situação aqui sobre o elenco, sobre essa questão de títulos. Mas dá sim para o Remo ganhar pelo menos um título nesse primeiro semestre, o que seria, no caso, o Campeonato Paraense. Falando sobre agora o elenco do Remo, né? O Pedro Vitor, ele vai voltar na semana que vem já a treinar com o grupo. Então, o Pedro Vitor, que estava aí machucado, se machucou, passou um tempão, né? Desde o ano passado, se recuperando de uma lesão no joelho, agora está apto aí, já na semana que vem, a treinar com o grupo, e vai ficar à disposição do Gustavo Mourinho. Uma ótima notícia, né? Isso porque aí o Felipinho deve ficar de duas a três semanas fora. E o Pedro Vitor voltando aí, né? Vai disputar essa posição aí com o Kelvin. O Pedro Vitor, 100%, ele é titular nessa posição do Remo. Independente se o Felipinho está bem ou não, o Pedro Vitor é de acima da média. Na ponta direita, ele é acima da média. Não tem ninguém no elenco do Remo melhor que ele. Ele, 100%. Agora, temos que ver como ele vai voltar, né? Como ele vai voltar fisicamente. Não é uma lesão fácil de se recuperar, né? E também não está fora de ritmo de jogo. Isso pesa muito. A gente sabe, né? Que pesa muito. Então, espero que o Pedro Vitor volte da melhor forma. Agora, galera, falando aí sobre o mercado da bola, né? O clube do Remo aí, segundo informações, tem interesse na contratação do volante AD News. Devido à carência que o Remo tem aí no elenco de volantes, esse volante que hoje está jogando no Gama, de Brasília, ele seria ali uma ótima opção para o Remo ali, né? Para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, segundo informações. O que eu quero falar aqui é o seguinte. Eu entendo aqueles torcedores que criticaram, né? Dizendo que é um jogador que está no Gama e tal, né? Um time de Série D. E eu entendo também aqueles torcedores que defenderam. E eu poderia dizer para vocês que dessa vez eu vou ficar em cima do muro. Por quê? A gente contratou já diversos jogadores que foram destaques no ano passado. Qual deles está conseguindo jogar bem no clube do Remo? Qual deles? Até agora nenhum. Espero que eles consigam se recuperar, mas até agora nenhum. Talvez a contratação desse jogador aí, do Gama, não seja de todo ruim. Se você não quer o jogador do Gama no clube do Remo, você também não pode ficar pedindo eles Garcia, como eu vi aí na live do Legado. O cara pedindo eles Garcia no Remo. Você não pode estar pedindo o jogador da Tuna Luso. Porque são times, são jogadores que não estão sendo aproveitados. O cara não está sendo aproveitado na mucura e o jogador da Natuna que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Se você acha que o jogador do Gama não serve para o clube do Remo, esses jogadores também não servem. Ou é 8 ou 80. Não é porque o cara é de fora, que você nunca viu o cara jogar, que ele não serve para o Remo. Só que eu concordo também quando você chega para mim e fala, pô, hein, é para qualificar mais o elenco. Não sei se um jogador que está vindo da Série D do Campeonato Brasileiro, parece que o Gama não vai disputar nem a quarta divisão esse ano, não sei se ele é bom para o clube do Remo, gente. Tem 29 anos. Óbvio, tem passagens aí para o clube como esporte, tem também a passagem pelo Bragantino, que é muito destacada, pelo Cricioma. Ele não é um jogador que jogou só em time pequeno, ele jogou em times tradicionais também. Só que, eu concordo plenamente, cara, com aqueles que criticam, dizendo que é um jogador de Série D, que provavelmente não vai agregar nada no clube do Remo. Mas se ele chegasse e jogasse muita bola no Remo, e aí? Eu, sinceramente, eu gostei da idade, 29 anos, não é um velhão para jogar no meio campo do Remo, a gente precisa também de jogadores experientes. Eu não acho que seria uma péssima contratação, não. Mas também não acho que seria uma baita contratação, como o Papelinho falou. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês, estou em cima do muro, referente aí a essa contratação. Eu recebi hoje umas perguntas aí, principalmente no Instagram, referente ao Luan, né? Não sei se vocês lembram dele, jogou no Atlético Mineiro, o menino maluquinho, que está jogando no Goiânia, aqui de Goiás, né? E que fez um, participou aí de uma polêmica muito grande, no último final de semana, né? Ali com o goleiro Tadeu, depois de bater um pênalti de cavadinha. O Luan, ele foi contratado pelo Goiânia nessa temporada. Ele jogou cinco partidas, boa parte delas no banco de reservas. Você quer um jogador desse no clube do Remo? Eu acho ele que ele tem qualidade, mas, gente, ele é o Kelvin. Ele é o Kelvin 2.0, entendeu? É o cara que há muito tempo não joga bem em clube nenhum. Estava esquecido. Inclusive, ano passado, ele estava sem clube, depois que ele saiu do Mirasol. É isso mesmo? Vocês querem um jogador que não acontece há um bom tempo? A última temporada dele boa foi lá em 2014 pelo Atlético Mineiro. Outra pergunta que eu faço, então você critica jogadores que são perebas no Remo, que são velhos, e você fica pedindo velho. Tem torcedor na rede social pedindo o Shoa, cara. Hoje eu fiz uma postagem, cinco, seis pessoas pedindo porque o meio campo do Remo não funciona. Você acha que o Shoa ajeita esse meio campo do Remo aí? Eu acho que não. Ele seria só mais um nesse meio campo do Remo aí, gente. O Shoa está com 34 anos. Ele não é titulado nem lá no Ipiranga. Ele vai ser titulado no time do Remo. Então vocês têm que virar a página. Não é porque a gente não deu certo com determinados volantes que o Shoa voltando é a solução para o meio campo do Remo. Agora sim, eu concordo plenamente. O Remo tem que ir atrás de volantes. Não dá para disputar um campeonato brasileiro da Série C com vigia, com curuá como opções principais. Aí você tem também o Renato Alves. Para um parazão, dá. Dá para jogar com esses jogadores. O Henrique vigia, ele é um bom jogador mas ele tem muito a evoluir ainda. É muita responsabilidade jogar nas costas dele que ele seja ali o principal volante de uma Série C. O Remo precisa trazer jogadores sim para chegar e brigar por essa posição. Mas o que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte. Não dá para o Remo sair contratando a rodo. Mas também não dá para contratar qualquer um para essas posições. Justamente isso que eu vim aqui falar com vocês. Deixa aí nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. O que você achou da possível contratação da Denilson? Tem também essa questão do Luan. Gente, não tem nada dele com o Clube do Remo. Nada. É só alguns torcedores me perguntando mesmo a situação dele. Eu dei minha opinião também lá no Instagram referente a isso. Mas se você quiser deixar sua opinião também deixa aí sua opinião no primeiro comentário fixado. Não se esquece também de se cadastrar na Bete Nacional e se tornar membro do canal. Você pode se tornar membro aqui ou pelo Instagram chamando a gente lá no direct. É apenas 15 reais mensais. Eu te coloco no grupo do WhatsApp dos membros. Então é isso meus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau.